Carnaval com energia solar no Auto Esporte. Dá pra levar esse mini trio por pelo menos 9 horas de festa. Bateria muito menor, eu consigo suportar ainda mais carga. A pré-temporada da MotoGP. Câmbio automático, precisão na manobra. Foi de ré, parou, drive. O painel inteiro coberto de lama, mofado, bem mofado. Efeitos da enchente. Um ídolo e seus carros. O Fungi foi campeão com esse carro aqui de Fórmula 1. É depois do Globo Rural no Auto Esporte. Falta pouco tempo pra começar a segunda noite dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo. O carro Abrialas, a primeira escola Águia de Ouro já tá ali aguardando. Mas antes das escolas entrarem na avenida, quem tá passando agora é o afoxé Omodadá. Esse afoxé abre as noites de sábado do Carnaval de São Paulo há 40 anos. Eles estão aqui pra mostrar a cultura negra, a cultura do candomblé, a cultura negra que é a raiz do samba, a raiz do Carnaval. Esse ano o afoxé está homenageando o orixá Ossan, que é o orixá das folhas. Lá na frente tem uma espécie de comissão de frente espalhando folhas pra abrir os caminhos, limpar os caminhos. E olha, vou falar uma coisa. Foi só eles começarem a sair uma tempestade que tava caindo sobre o sambódromo em São Paulo. Parou de repente. A transmissão dos desfiles das escolas de samba você vê logo depois do Big Brother Brasil. Rede Globo Carnaval 2019. Oferecimento Grevisa Vigoro Extra E trecemente Os professores vão adorar esse programa do Futura, Destino Educação. Ótimos exemplos. E também foi o Diário Foró. Gente, como é que eu não sabia que tinha tanto programa bom no Futura Play. Como foi proclama independente? Amei esse episódio do Canal da História. Vamos arrasar na prova. O Futura está onde você estiver. Descubra o seu. Futura e Fiesp SESI Senai. Educação em todas as telas. Domingo é dia de curtir com a família. De passear, descansar e economizar numa boa com as ofertas 3G. Açúcar refinado Caravelas 1,79. Leite Ninho 2,88. Margarina Qualy 500 gramas 3,99. Pepsi ou Guaraná Antártica 3 litros de 300, 5,99. Polar Latão 2,59. Beba com moderação. Delivery Trechel. Atacadotrechel.com.br. Acessou, clicou, chegou. E o verão como é que é? Tem o jogo do seu time fresco, avó e picolé. E o verão como é que é? Movimento na fruém. Muito sol pra quem quiser. Tenha previsão do tempo. Corrida no calçadão. Casa cheia com a família. Zero hora na sua mão. No verão como é que é? No verão, Zé Embora te acompanha. Ligue 0800-642-8222 e assine agora. É carnaval no Brasil inteiro. E o show da vida também tá na festa. É água no mar. Raios. Muitos raios. Teve até um super raio. Você vai entender o que está acontecendo no céu de São Paulo. Um laboratório no meio do nada. Um traficante que produzia drogas sintéticas. E um macacão amarelo. Não é série de TV. É a vida real de um engenheiro químico que está preso em Santa Catarina. Nesse domingo, você também vai conhecer a história da ritmista que virou a nova sensação do Carnaval de São Paulo. É fantástico. É mais cedo neste domingo de Carnaval. 8h40 da noite. Depois do Big Brother Brasil. Você vai ver. Oferecimento com o Boticário. Você é maior que seu mesmo. Novo Plaza Break. E aí E aí E aí E aí